E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Bom, eu sei que muita gente tá se perguntando, Cauê, o que você vai fazer no vídeo de hoje? Ou só eu que tô perguntando isso? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como você não ser mais um noob. Ou pelo menos jogar bem. Você vai parar de nubar nos jogos e você vai aprender com o Sr. Baixa Memória aqui. Então fica no vídeo que eu vou dar dicas importantíssimas, dicas que vão mudar o seu jogo. Sim. Bom, então eu já vou começar com a primeira dica, porque vamos dar dicas de como você vai largar de ser noob. Bom, a primeira dica é você conhecer o jogo. Mas como assim conhecer o jogo, Cauê? Eu não tô entendendo, cara. Como é que eu conheço o jogo? Bom, qualquer jogo que você vai jogar, você precisa conhecer, né? É como se você fosse comer um bolo. Por que eu imaginei comida, hein? Tá, pra vocês entenderam o que eu quero dizer. Você tem que imaginar um bolo. E aí quando você vai comer o bolo, você não pode comer qualquer bolo. Você tem que conhecer aquele bolo. Você tem que saber como é que foi feito, que fruta foi usado, o que é o bolo. Você tem que saber pelo menos alguma coisa sobre o bolo. Pra você não ficar se perguntando o que é o bolo. Então, é basicamente isso que você tem que fazer antes de começar a jogar qualquer game na sua vida. Conheça o jogo. Caraca, o Cauê tá, tá, ó. As dicas, tá, mano, tá pegado. O cara tá, tá monstro. E a segunda dica que é muito, muito importante, além de você conhecer o jogo, é você assistir muitos vídeos sobre o jogo. Na verdade, assistir vídeos, assistir pessoas jogando. Você tem que consumir a galera que joga esse jogo. A galera que joga profissionalmente. Sabe aqueles caras que jogam bem? Tipo o Cauê aqui em Minecraft? Quer dizer, às vezes não. É, não, não, eu não, né. Mas você tem que ver quem joga bem o jogo. Pra você conseguir aprender a melhor forma de jogar esse jogo. Vem dos melhores. Então, quando você assiste, você aprende. E aí, você vai parar de ser noob, meu parceiro. Você vai parar de ser noob. Você nunca mais vai ser noob da sua vida. É o que a gente quer, né. E eu sei que você, maninho e maninha de casa, é igual a mim. É um noob, né. É um iniciante. Não sabe jogar. É igual o Cauê. Vai jogar, não sabe jogar. É noob. Toma sua porrada. E eu sei que você de casa é noob igual eu. É, é. Só que olha que maneiro. A Nick, ela tá com uma nova novela. Sabe a Nickelode? Ela tá com uma nova novela chamada Nubes. Nossa, adorei o nome, cara. Ela juntou noobes. Não, não, pera. Ela juntou noobes com esse. Noobes. Noobes. E a história da novela é o seguinte. Imagina que tem uma maninha chamada Silvia. Que ela é muito, mas muito fã de basquete. É, eu sei que você pensou aí. Você achou que eu ia falar que ela é fã de games. Mas não é não. Ela é fã de basquete. Só que o pai e o irmão dela são muito, muito, muito fãs de games. Então eles que são os caras que gostam de jogar. Que tem o amor. Que é igual a gente, sabe? Que gosta de videogame. Gosta de jogar. Gosta de pecar ali. Eu quebrei tudo aqui. Caiu minha luz. E ela não gosta tanto. Só que tem uma coisa muito especial. E tem uma coisa que vai acontecer. Que é muito da hora. O irmão dela tem um sonho muito grande. Ele tem um sonho que é o maior sonho de todos. Que quem gosta de jogar queria. Que é participar de um campeonato profissional. Sim, ele quer participar de um campeonato profissional. E a Silvia vai tentar de tudo para poder ajudar o seu irmão. Então essa é a novela. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu estou louco para assistir. E ela vai estrear dia 4 de fevereiro. Às 7 horas na Nick. Então eu estou ansioso para assistir. E eu vou anotar na minha agenda, cara. Porque imagina. Se ela é noob assim. Eu acho que é noob por causa dela, né? Porque ela é noob, né? Mas vocês vão ver. Então vamos continuar nossa lista de dicas. De como você não ser mais noob. Igual a Silvia. Que vai se tornar noob, né? Porque ela tem que aprender a jogar. Para poder ajudar o irmão dela a ganhar o campeonato no Brasil. Bom, a terceira dica é muito importante. Eu acho que essa é a dica da vida, né? Eu acho que nem é para você jogar de ser noob. Essa dica é aprenda com os seus erros. Nossa, ela é tocante, hein? Bateu até aqui no meu coração. Ah, bateu no meu coração. Por quê? Porque se você não aprender com os seus erros. Você nunca vai conseguir melhorar no jogo. Porque você acha que você é o melhor. E aí você chega lá e sabe quando você... Meu Deus. Mas então, se você não aprender com os seus erros. Você nunca vai conseguir melhorar em nada. Nenhum jogo, cara. Porque se você não aprender. Você não vai conseguir jogar melhor. Então aprenda com os seus erros. A quarta dica é uma dica muito importante também, né? A dica é o seguinte. Respeite os outros jogadores. Cara, eu estou dando dica de como não ser noob, mas essa dica é para a vida, né? Eu estou sentindo que alguém quer me dizer alguma coisa com isso, né? Tipo, calma. Eu acho que essa dica é para a sua vida, hein? Então respeite os outros jogadores. Se você não respeitar os outros jogadores. Você não consegue criar um ambiente de jogabilidade melhor. Porque imagina, vai. Você está lá jogando. Aí o seu amigo fez uma coisa ruim, né? Jogou, fez uma jogada errada. Quebrou aquele diamante. Lá na lava. E seu olivão... Aquele diamante. E aí você vai lá e xinga o seu amigo. Você acha que esse amigo... Você acha que isso vai ajudar o jogo a continuar melhor? Não. Você vai estar piorando o jogo. E consequentemente você não vai estar conseguindo jogar melhor. Você vai estar só piorando a sua experiência. E fora que você não vai estar crescendo. Você vai estar continuando sendo um noob. Porque noob xinga os outros. Noob não sabe respeitar. E é por isso que você continua sendo noob. Então para. Para de xingar os outros. Para de desrespeitar. E aprenda a ter respeito pelas outras pessoas. Porque é só assim que você vai conseguir largar de ser noob. Entendeu? Então respeite aí. Com amor. Oh, we are the world. E a quinta e última dica é... Eu acho que é a mais importante de todas. É a mais importante de todas. Escuta bem. Oh, oh, oh. Prepara aí, oh. A quinta dica é... Divirta-se. Cara, divirta-se. É isso. A última dica é divirta-se, cara. Tudo que você tem que fazer, você tem que se divertir. Então quando você está jogando um jogo. E você percebe que você não está se divertindo com ele. Então não joga, cara. Não joga. Porque o jogo é para se divertir. É para você chamar os seus amigos. É para você chamar a sua família. Seu pai, sua mãe. Sua tia. Até seu cachorro. Se tiver jogo de cachorro, joga com ele. Então divirta-se. A parte mais importante do jogo é você se divertir. E não é mais legal você se divertir com tudo isso que eu falei no vídeo. Pô, respeitando a galera. Jogando com a galera. Você jogando consciência. Você aprendendo os erros que você teve. Você assistindo muito. E isso se torna um jogo divertido. E é isso que é legal para você continuar se divertindo em todos os outros jogos. E você conseguir transformar o mundo melhor. Bom, família. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu estou batendo no meu microfone. Estou na hora. É, é. Eu falei para respeitar, né? Eu não estou respeitando meu microfone, né? Desculpa. Então, família. Eu espero que você tenha curtido aí na sua casa. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece do gostei. Compartilhe nas redes sociais. E lembrando, hein. A nova série da Nick está sensacional. Por favor, vá lá assistir. Se você for assistir, comenta aqui embaixo que eu vou adorar. Ler o seu comentário. Chama Nubis. E vai lançar dia 4 de fevereiro, às 7 horas da noite. Fechou? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Jesus te ama. E um grande abraço. E tchau. Tchau. Valeu.